Música Plantão CLM Notícias informa Severo terremoto de 6.6 da escala rígida sacode o mar Mediterrâneo Tremor é sentido fortemente nas cidades costeiras de Israel O terremoto de magnitude 6.6 ocorreu no mar do Mediterrâneo ao sul da ilha grega de Creta Segundo informações, nenhum dano ou ferimento foi relatado Moradores de cidades costeiras de Israel também relataram ter sentido o terremoto De acordo com o site Jerusalém Post O Instituto Geodinâmico de Atenas disse que o terremoto ocorreu no sábado às 3h31, horário local Estava localizado a 63 quilômetros da cidade costeira de Ilha Petra Uma profundidade 9,1 quilômetros Agência de Notícias Estatal ANA informou que as pessoas em Iraquílio, a principal cidade de Creta Localizada na costa norte da ilha Disseram que sentiram o primeiro terremoto por vários segundos E algumas pessoas foram às suas varandas Segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos O terremoto foi sentido na Turquia, Egito, na própria Grécia, Líbia e Israel Tchau! 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 Tchau!